Sejam bem-vindos ao CriptoCafé, a vossa tachaca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko, o Riklas e o Fobrocas. Alô? Oi? Com vergonha. Foi bem awkward. Estava tudo com uma da vergonha de zéu lá. Mas vocês não falam? Não. Pois não. Pois não, o que é que eu falo? Estamos deprimidos. Estão todos deprimidos. Mas qual de vocês é que andou a furar o Bitcoin? Eu ouvi dizer que o Bitcoin foi finalmente quebrado. É por isso que estamos deprimidos. Exato. Não temos mundo agora, está tudo bem triste. Diz que sim, diz que sim, pá. Eu não sei, ontem eu cheguei às redes sociais, estava toda a gente a dizer que o... Aliás, estava pessoas a necessitar de dizer que o Bitcoin não tinha sido quebrado. O que me leva a acreditar que ele foi mesmo quebrado. Eu não sei bem o que é que isso significa, para ser muito sincero. O que é que o Bitcoin tinha sido quebrado. Não está a falar do ataque ao pipeline. Parece que houve umas moedas que foram roubadas de uma carteira pelo FBI. Então andaram a especular que o Bitcoin tinha sido quebrado. O Bitcoin quebrado, ok. Ainda não foi desta. O que é que aconteceu, Kiko? Pelo que eu percebi, quando foi isto, naquela ransom que fizeram, que paralisou lá o pipeline colonial, não sei o que é. Isso foi bastante descritivo. Foi muito descritivo. Toda a gente ficou a perceber o que é que aconteceu. Pronto, aí então eu vou tentar explicar melhor. Um pipeline nos Estados Unidos sofreu um ataque de ransomware e paralisou-lhes o sistema, não é? E eles tiveram que desligar o pipeline completamente. E eles pagaram o ransom à empresa para tentar recuperar a informação o mais rápido que possível. E ontem, supostamente, falava-se que o FBI tinha conseguido recuperar os fundos. Pronto, e depois começou-se a especular como é que eles tinham recuperado os fundos. Se eles tinham conseguido ter acesso às bolets e como. E os vistos veio-se a perceber agora que os hackers cometeram um erro grosseiro, não é? Porque eles tinham as bolets custoudele. Ou seja, não eram bolets controladas por eles. Por isso foi fácil eles pedirem uma ordem judicial para lhes congelar os fundos. E foi assim que eles os recuperaram entre as mãos. Então é pior do que o que eu tinha inicialmente lido. Porque no início eu li essa notícia e o que eu tinha lido foi... As chaves estavam numa carteira no servidor dos piratas. Uma coisa assim no exemplo. Mas afinal ainda é pior. Estava num serviço qualquer centralizado. Pois, aparentemente foi esse o problema. A outra teoria era que eles tinham usado um Tumblr e o Tumblr era controlado. Centralizado. Eu acho que faz mais sentido o Bitcoin ter sido quebrado. Não sei. Quem é que é? Acaste as drogas? Ah, vale a pena guardarem-nos. Eu posso fazer a conclusão. Sim. É basicamente a conclusão. Podem aproveitar e vender à luz o digital assets. Porque eles estão sempre aptos a... Sim. Exatamente. A aceitar os vossos Bitcoins quebrados. Porque isso não vale nada. Sempre bem-vindos. Sempre bem-vindos. Pois parece que o preço caiu, por causa disso. Tens alguma análise que queiras fazer em termos de preço? Fabrocas. Sinceramente não. Acho que não há sentido coisa a dizer. O preço realmente sofreu uma queda. Mas basicamente já recuperou. Está perto. Está perto pelo menos de ter recuperado desta última queda. Agora se a recuperação é contínua ou se vamos voltar outra vez a cair para baixo dos 35 mil. Não sei. Vamos ver. Chegou a cabrar os 30 mil. Os 30 mil não eram o menor. Não tenho 100% de certeza. Achamos só confirmar muito rapidamente. Não foi para não. Chegaste 31 mil. Portanto, ainda continuamos safos de não comprar Bitcoins. Porque quando cair eu vou comprar. Exatamente. Até agora a recuperação está a ser boa, mas é contigo. Também ainda não acabou. O dia não fechou. E é importante vermos os próximos dois ou três dias. Vamos ver. Para ver se realmente ela vai continuar a recuperar ou se não foi só tipo um... É tipo uma... Agora estou-me a falar por cair do nome. Mas pronto, uma... Um movimento que basicamente não vai completar. Basicamente vai voltar a cair. Não sei. Vamos ver. Da última vez que isto aconteceu, realmente ela começou a recuperar o bem. Mas vamos voltar a cair por isso. Vamos ver. Eu diria que se calhar fizemos mal em fazer este episódio. Porque sempre que nós gravámos isto, cai. O Bitcoin está ali numa zona complicada. Ainda vamos ser acusados de partir o Bitcoin. Mais uma vez. Exatamente. Oh pá, eu acho que enquanto ela continua... Tipo... Tipo... Num preço abaixo das moving averages. Tipo pá... Estás numa mini very season. Agora... Eu acho que o ponto aqui é durante um tempo. Que isto é que é o problema do pessoal. Se isto realmente foi o topo ou se isto é apenas um... Se vai ser uma mini very ou se vai... Uma mini dump durante alguns meses e vai recuperar. Pá, eu sou mais... Eu continuo com essa opinião. Porque parece-me que ainda continuam a ver muitos compradores e... É pá, e muita malta... E lá eu contigo. Muita malta que tem Bitcoin. Muita malta antiga não está a vender. Pá, isso também é um sinal de que... A partir ainda vem... Ainda vamos aguentar mais uns meses. Pelo menos a conseguir aguentar o preço acima dos 30 capas. Mas pá, eu espero que vamos ver. Se calhar estou errado. Pá, se estiver errado, aproveite para comprar mais. Certo. É sempre... Há que ver sempre pelo lado positivo. Se subir a carteira aumenta de valor. Se cair a gente compra mais. É um bocado por aí. Tens alguns sinais do lado das OTCs, Ricos? Se há muito pessoal a comprar ou a vender? É pá, continua tudo na mesma, muito sinceramente. Aliás, até te diria que não há muita gente a vender. Não há muita gente a vender, mas também não há muita gente a comprar. Está ao normal de ir. Normal, ok. Não mudou muito. Para olhar para o gráfico, é essa a sensação que tu tens, não é? Não está ninguém a comprar, nem a vender muito. Está ali a manter. Sim, quem tem está guardado. Para toda a querer comprar mais barato, mas ainda não está barato o suficiente. Eu acho que o sentimento ainda está positivo. Pelo menos, pelo que eu vejo nos meus contactos mais próximos, ainda está toda a gente lida com o Bitcoin e com as moedas digitais. E as notícias desta semana nem foram assim tão mágicas quanto isso, Pernal. Tivemos aqui umas notícias engraçadas. Já agora, só mais... Peis nacionalidade do El Salvador. Sim. Desculpa lá. Só mais uma coisa aí nesse assunto. Kiko, se calhar tu que leste a notícia, ou as notícias melhor que eu. Esse seizure, enfim, essa busca do FBI, etc., não teve nada a ver com aquela mega busca que também houve agora nestes dias? Ou teve? Não teve nada a ver? Com aquela dos telefones. Já. O Anom. Fala lá como é que... Porque acho que também houve aí BTCs à mistura em qualquer... Sim, mas isso era uma rede... Uma rede... Os gás tinham tipo uns blackphones, no fundo. Sim, uma rede criminosa que utilizava telefones encriptados. Exatos, já. Estavam encriptados pela FI. Acho que eles também confiscaram algum BTCs, mas acho que não estava relacionado com este caso em específico. Ok. Do pipeline, tanto quanto eu sei. Está bem. Sim, faz sentido. Mas sim, mas tem havido algum FUD nesse sentido, não é? De Bitcoin não aparecer associado a estes casos. Menos. Como é normal que quem está ligado aqui às internets e afins, que seja à parte mais underground, se calhar vai ter mais tendência a usar um dinheiro alternativo, digo eu. Repara, se eles estivessem pagos o ransom em dinheiro, se calhar ainda não tinham sido apanhados. Em transferência bancária? Ou com uma transferência para um offshore, não sei o ano. Se calhar era mais difícil do que o que foi. Neste caso, que eles foram burros e... Sim, os dados ainda não são muito claros, não é? Mas, pá, dá a entender que terem usado Bitcoin, nesse sentido, ajudou pelo menos a rastrear de alguma forma e a recuperar os FUDs. Sim, 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 sim. Devem ter a usar Prima Free Wallet, uma coisa do género. Ok. Furocas, já tens nacionalidade lá do El Salvador? Pá, a mim sim, desculpa. Para terminar isso, só me parece estranho, é que alguém incapaz de sofisticação necessária para fazer um ataque desses, tem um conhecimento tão básico. Não é assim tão difícil criar um wallet offline, não é? E só dar aquele endereço. E dessa forma, ninguém sabe como é que se criou, não é? Sim, é aquelas histórias dos hackers que conseguem fazer muita coisa, mas depois falham uma coisa que nos parece tão evidente. Sim. ou não pensaram no exit plan, não é? Sim. Acontece. E lá está. Nós não estamos aqui a dizer que queríamos que eles se safassem. Estamos só a afirmar que eles foram burros na forma como atuaram e que tinham a hipótese de se ter safo, se tivessem feito as diligências necessárias. Sim. Da forma como fizeram, dificilmente, não é? Mas pronto, voltando às notícias mais positivas. Vou voltar a perguntar. Algum de vocês já tem nacionalidade do El Salvador? São Salvador? Não tenho, mas já meti os papéis. Já meti os papéis? Olha que, eu acho que é só Bitcoin, pai. Eu acho que eles não estão bilhados para o Monero. Ah, pronto. Mas eu troco alguém. Eu acho que, desculpa, Ricos, já avançamos, mas eu acho que não é nacionalidade, é só visto de residência. Vi alguém a corrigir isso. Mas pronto, já vamos a essa parte. Eu queria então virar-me para o Furokas, que eu acho que ele estava à espera de uma coisa deste género. Eles já têm falado noutros episódios, que esperava que um país mais pequeno adotasse o Bitcoin como moeda oficial. Parece que o El Salvador, esta semana, anunciou que está para aí virado. Era disto que estava já à espera, Furokas? Ah pá, eu disse que estava à espera de algo do género. Não, se calhar não tão rápido. Mas pronto, olha, ainda bem. Fico muito contente, sinceramente. Pá, eu também, vou-te ser sincero, eu não fiz nenhuma pesquisa sobre o Presidente, nem sobre El Salvador em termos de, pá, se aquilo é uma ditadura, se não é. Tipo, qual o sistema político, se não faço ideia. Mas, é uma ditadura? Praticamente. Ok, bom, praticamente, é tipo que, pode não ser bem uma ditadura, é uma democracia. Existe um governo, existe um parlamento, mas... Mas quem manda? É o Presidente. É o Presidente. É uma democracia da América Latina. Mas a América Latina, eu percebo, exato, é uma democracia da América Latina, eu percebo que somos povos diferentes, culturas diferentes, eu também não estou cá para julgar ninguém. Bom, independentemente disso, pá, do homem ser bom, ser mau, o que é o que é, ele, a meu ver, está a fazer uma coisa que vai ser bom para o povo. Pá, vamos ver se realmente se... Porque isto aqui também é um dilema, no sentido em que depende de como ele também quiser aceitar, quiser que as pessoas usem Bitcoin, se isto faz algum sentido. O que eu estou a dizer, ou seja, porque ele repara, ele pode estar a dizer, pá, tudo bem, agora a Bitcoin é a legal tender, ou seja, o governo aceita. Mas depois pode chegar a um ponto em, quando toda a gente tiver de Bitcoin, que ele diz, pá, agora a Bitcoin é ilegal, ou vou querer ficar com os nossos Bitcoins, tornar-lhe ilegal, uma merda qualquer, pá. Ou seja, pá, é uma ditadura, lá está, não sei o que é que pode acontecer com a frente. Neste momento, acho que é bom para a população, pode ser que ele tenha realmente os pés a centros da terra que esteja a fazer isto por bons motivos, não faço ideia como eu disse no começo. Acho que a alternativa, não é? A moeda deles é o dólar. Pois, exato, é um bocado por aí. Eles não têm a moeda deles própria, por isso é que eles também se estão a virar um bocado. Pois, ok. Faz todo sentido, não é? Entre uma Bitcoin e uma Bitcoin, qual é que escolhi essas burocas? Bitcoin, o meu Bitcoin sempre. Não, isso é uma resposta óbvia, não é? Aliás, como eu digo, se um país fizer uma cibida assim, ou aceitasse outra Bitcoin qualquer, pá, não tinha o mesmo impacto, digo já. Do que a Bitcoin. Diz isso. Acho que perdemos o Malman. Eu acho que o Malman ia falar e caiu. Malman? Não, o Malman foi-se. Pronto, eu vou continuar. Não, vamos continuar, vamos fingir que eu sou o Malman. Epa, pessoal, eu acho que a Bitcoin é uma merda e vocês devem usar todos os euros. O Malman fala de uma coisa assim. Não, não, é mesmo euros ou riclas, porque eu estava a mentir e eu gosto é de euros, não é de moneda. Pronto, ainda mais. Vocês não me estavam mesmo a ouvir? Ah, agora já estamos a ouvir. Não, eu estava a falar. Pronto, eu estava a ouvir. Eu estava a ouvir o que tu disseste. Ah, eu estava a me ouvir completamente. Não, não, eu estava a me ouvir qualquer coisa dos euros e dos monedas e não sei o que, pá. Acho que eras tu, não era eu por isso. Não, eu, eu, ah, ok, ok. Eu estou, estou, estou para perceber se estou a ser trollado ou se me fizeram... Estavas a ser trollado. Não, estás a ser agora. Ah, agora estou... Não, mas eu há um bocado pensei que também estava a ser. Não, não, a gente não estava a ouvir. Não estava mesmo a ouvir, ok. Ouvi alguém a dizer que o Bitcoin era uma merda ou uma coisa assim. Não sei, um tal de Malman. Não sei quem é. Talvez, talvez. Ok, mas estamos a sorrir, afinal. Agora estou confuso e estou. Agora quer saber o que é que tu ias dizer, pá. Pois, agora perdi-me, pá. Fiz aqui o F1. Agora já não sabes, pronto. Ah, estávamos a falar do Petro, pá. Estavas a falar que os governos podiam adaptar os CBDCs, a Venezuela já tem o Petro. Sim, sim. Nem se sabem se aquilo é cripto, se não é. É uma cripto base de dados. Mas pronto, por aí até já tínhamos começado. Agora temos o Salvador que quer adotar o Bitcoin. Ele já esquece de começar a falar no Bitcoin e acho que já saiu a cena de lei. Como é que se chama? O decreto de lei. Não, foi aprovado hoje. Sim, tem 90 dias para ser implementado, não é? Exato. Mas já passou, já teve o voto e foi positivo. Foi positivo, foi mais de 50% daquela pseudo-democracia. Ou lá o que é. Vocês acham que o Bitcoin já consegue ser usado como moeda num país? Neste caso, no Salvador. Sim. Estou curioso para ver como é que vão fazer com os preços. Pois, eu também. Porque imagina que o preço pode ser fixado em dólar e eles pagam em Bitcoin, que é o que basicamente toda a gente faz. Mas se for isso, não tem grande vantagem em usar o Bitcoin. Pois. Isso é todo acordo com o que eu acho. Eu ia chegar a outra conclusão. Não vão usar o Bitcoin sequer nesse ponto. Eu acho que eles, ok, vão permitir aceitar. Não sei se... Eu acho que isso pode depender dos comerciantes, não é? A partir do comerciante localado decide o que é que é receber. Eles vão ser obrigados a aceitar o Bitcoin. Nada nos diz que eles não possam dizer. Eu acho que eles não vão usar o Bitcoin tipo o ouro, não é? Como reserva do valor. É um bocadinho. Chega ao fim do dia, pegam os dólares que sobraram e trocam para o Bitcoin. Não estou a ver isso a acontecer. É um passo de um extra. Ou então ele pode obrigá-los a usá-los de uma forma democrática. Não, mas achas que eles vão usar a Lightning ali para pagar cafés e cerveja? A ideia é essa. É o que eles estão a dizer que vão fazer agora. Isso era épico. Se eles fizeram isso e resultarem é absolutamente incrível. Eu consigo imaginar o governo, por exemplo, a obrigar os cidadãos a pagar os impostos em Bitcoin. Ok. Aí faz sentido, o dinheiro vai num sentido, nem que o settlement seja, o valor seja decidido em dólares. Eles paguem em Bitcoin. Tudo bem. Agora um comerciante, imagina que tu compras um carro por um Bitcoin. E passado seis meses o carro tem má avaria. Vais devolver o carro. Como é que fazes? Recebes em Bitcoin? Recebes valor em dólares? O Bitcoin, entretanto, já mexeu 50%? Estou a imaginar que aí é capaz de ser problemático. Ah pá, depende. Se reparas, se tu estás a falar numa economia que é a partir de usar o Bitcoin internamente, tipo, isso não é assim um problema, não é? Sabes o que eu estou a dizer? Pá, pode ser, mas pode não ser. Depende. Depende de qual é a quantidade de importações que eles têm. E na altura recebe o equivalente em Bitcoin ao que for a cotação e pronto. Certo, mas quando for a uma devolução, no caso de uma devolução... Mas é por isso que eu acho que eles não vão usar Bitcoin. Ou seja? Sim. Acho que no dia-a-dia é assim para essas coisas. Acho que se calhar vão usar como uma forma de reter valor. E não digo todos os dias, mas uma vez por semana, uma vez por mês fazem alguns pósitos. E depois se calhar podem pagar os impostos com aquilo e a luz e outras coisas, não é? Agora não estou a ver. Era bom, mas não sei. Sim, um processo de adoção da moeda, a melhor maneira talvez fosse esses serviços essenciais que o dinheiro vai só num sentido, não é? Não, imagina. Quem quiser paga e quem quiser aceita. Eu estou a dizer é que não estou a ver o incentivo nas pessoas depois no dia-a-dia com uma moeda tão volátil como há de... Certo. Sim, sim, sim. Se calhar é mais volátil que o Bitcoin, não sei. Não, mole, mas eles não estão a dólar. Sim, mas os preços... Mas os preços estão absolutamente dependentes da produção local, quer dizer. Ou seja, eu concordo contigo para o que eles importam, não é? Isso, obviamente que sim. A hora para o que eles produzem localmente, tipo, é irrelevante, não é? Porque é a mesma quantidade de coisas sobre o Bitcoin, não é? Tipo, é o que interessa. E nesse caso até acho que vai criar uma estabilidade bastante grande. Agora, para os outros produtos, não. Para tudo o que é importado, pá, é claro, aí estou de acordo, não é? Eu estou a olhar para o meu lado europeu que as nossas coisas são quase todas importadas. Pá, eles eu não sei também, deve ser, mas eu não sei. Mas depende dos recursos mais importantes, a energia deles é importada, está a ver? Ou seja, os recursos que são mesmo realmente... Certo, certo. Pois, a energia era um bom caso para aceitar apenas Bitcoin. Acho que sim. Pois. É que eu acho que eles devem produzir muita energia. Devem ser independente da energia. Ou seja, devem ser deles a produzir mesmo. Por isso é que eu acho que eles estão a fazer isto também. Sim, em princípio, cheira-me que sim, porque já estão a falar em utilizar lá... Volcões. Volcões. Mais. Pá, isso era a melhor... Pá, isso é o meu marco em cabido que eu não alguma vez podia ter no mundo. Tipo, ser um tipo volcânio humano. Foda-se, lindo. Mas isso não polui, pá. Deve ter cuidado. Não, não. Não polui. Não polui, pá. Sim. Polui o volcão, mas é natural. Exato. Estou a brincar. É aquelas... Aquelas coisas que a gente vai ouvir. O volcão gasta muita energia e vamos acabar com os volcões. Sim. Isso foi... Isso foi uma das soluções que o Fred deu naquela coisa que tive eu e o Riklas. Mas... Ah, pois. Ok. Fazer uma geração com volcões. Pá, já. Top. Ok. Acho que não foi só o El Salvador a dar sinais positivos do Bitcoin. Vocês têm... Foi o Uruguai, não é? Houve mais. Eu não sei a certa coisa que foram os países, mas há mais... Foi o Paraguai, se calhar. Acho que foi o Paraguai. Parece que a América Latina está em força a mostrar sinais positivos do Bitcoin. A América Latina está no Colcó, portanto. Pois. É lá que ele faz sentido. Seja alternativas, estão em boa altura para experimentar. Sim, é engraçado porque nós há uns anos dizíamos que o Bitcoin seria uma coisa ideal para a África e agora estamos a ver do continente ao lado. Sim, sim. E depois houve coisas como o Irã está a usar Bitcoin para fugir às sancões. Exatamente. Ainda bem. Se calhar a Coreia do Norte também. Até em parte a China. Ou seja... É engraçado. Está a ter uso, não é? Está a começar a ter algum uso que não só a especulação, que é fixe. Finalmente, é. Sim. Não, e é para isso que ele serve, não é? Para ir à volta destas imposições e restrições que não fazem sentido. É engraçado é ser os governos que são os que nos põem essas imposições a começar a adotar. Não, e depois repara na ironia. Se um dia o Bitcoin pampar no mesmo assaio, de repente estes países muito pobres vão estar cheios dele. Vai ser épico. Vai ser giro. Um Ferrari para toda a gente. Vai ser acompanhado. Vai ser giro. Vai ser giro. Vai ser giro. Vai ser giro. Se acontecer, não é? Mas vamos ver. O Bitcoin pampar até melhor. Opa, garanto que vai acontecer um dia. Um dia qualquer. Certo. Sim, neste dia. Não sei se eles ainda vão ter Bitcoin na altura lá. Exato. Pá, assim, o Bitcoin acaba por sempre por pampar na tua moeda local, não é? Tipo, para os países que usam moeda local, ligamos. Eventualmente acaba por sempre por acontecer. Em relação ao Fiat, pelo menos para já, nestes 10, 11 anos de Bitcoin, está aprovado que ele pampa sempre. Mais tarde ou mais cedo. Só esperar 4 anitos. Pá, e vou-vos fazer uma pergunta. Estes países estão aqui a... Em relação ao ouro também. Em relação ao ouro também. Em relação a tudo. Não, é grato que eu chego. Estes países estão aqui a querer adotar o Bitcoin e falam apenas em Bitcoin. E mesmo o Kevin O'Leary, aquele gajo do lado do Shark Tank, o Mr. Wonderful, auto-intitulado Mr. Wonderful, diz que os investidores estão interessados apenas em Bitcoin e por isso também está interessado apenas em Bitcoin e só o Bitcoin é que interessa. A primeira pergunta é se vocês concordam com ele. E depois se calhar pergunto-vos, se não for só o Bitcoin, o que é que haverá após Bitcoin? Se calhar começa pelo Fibrocas. Monero, Monero, Monero. Monero. Não sei se eu disse Monero versus o senhor. Monero. Pá, estou a brincar. Não, acho que os situações são inúteis e pá, não comprei. Também estou a brincar. Não, acho que é importante todas as moedas ter o seu propósito, ou mesmo as piores, digamos assim. As que não têm propósito também estão a servir um propósito, digamos assim, é o que eu queria dizer. Pá, claro que não concordo, obviamente, mas acho que o Bitcoin, sim, é um ótimo ponto de partida, tipo, se queres guardar valor, não te queres preocupar muito, acho que faz todo o sentido, mas outras moedas também têm outros propósitos, pá, não podemos descurar DeFi, porque o ecossistema inteiro está a ganhar imenso valor, volume, utilizadores, etc., NFTs idem, pá, e cada vez vão existir mais mercados que vão crescer exponencialmente, pá, com outros tipos de capital ativos. Até próprio o Bitcoin está a montar um sistema DeFi dentro, paralelamente ao Bitcoin, é pá, está a crescer, já tem cerca de 1 bilhão, 1.9 bilhões, whatever, tem mais de 1 bilhão, é o que eu quero dizer, em lock de value, ou seja, tipo, claramente que sistemas alternativos não só da Bitcoin, mas também à volta da Bitcoin e de outras brutalmente os espaços são importantes, ou seja, não é só a Bitcoin que interessa, obviamente, mas acho que tens a minha resposta. Não me ouviram? Ouvimos o Malmen aqui. Ah, o Malmen. Pá, então vou responder com o Malmen novamente. Vês que deixam-me ouvir, não sei se passa aqui. Eu vou cantar falar por cima de ti e depois é que eu percebi-me que me estavas a ouvir. Estava a dizer que houve um gajo da comunidade de Monero que foi falar com o Kevin O'Leary, perguntar-lhe se eu não teria interessado no Monero por causa de ser fungível, visto que o Bitcoin não é assim tão fungível. E a resposta dele foi a mesma, que os investidores só estão interessados em Bitcoin e ele só quer Bitcoin. Ah, pensava que a resposta dele tinha sido funghi. Eu não gosto de cogumelos, pá. Concordas com o Fabrocas, Riclas? Concordo. Desculpa, a tua pausa não é sempre incrível. É uma pausa antes de começar a responder. Sim, sim. Tenho que pensar primeiro, não é? Exatamente. É que foi dito. É verdade. É verdade. É um bocado por aí. Pronto, mas... Sim, concordo. Opa, mas o Kevin lá está, isso não se pode também seguir muito o que ele diz, porque ele tanto num dia está a dizer que só quer minerar moedas virgens que não tenham, enfim, passos de sangue, como no outro dia, é, já tenho 3% do meu portfólio em BTC. Sim. Pronto. E ele há um ano era completamente cético. Exato. Exatamente. Elumina bem rápido, mas ele é wonderful. É muito raro. Não, e não é só ser completamente cético. Eu acho que ele até estava mais virado também para a cena do DeFi e o Caraças aqui há umas semanas. E, entretanto, ah, não, não, os investidores querem a BTC, por isso acho que... Pá, ele estava onde tiver o dinheiro, o resto é treta. Exatamente. Exatamente. Não tem mais nada. Eu acho que se treta 3% dele não é assim tanto como vocês pensam. Sim, ok, mas... Pode ser mais dezenas de milhões, pelo menos, por isso. Para mim, vale o que vale. Tudo bem, ele está no direito dele. Para mim, não tem bola nenhuma. Exato. Exato. Eu tenho BTC, pá, também gostava de ter o E-Bitcoin como ele tem. Exato. É isso. É literalmente... Se calhar acho que tenho mais de 3% do meu portfólio em BTC. Eu ia dizer isso. Eu ia dizer isso. I ia dizer isso. I ia dizer isso. Nós, se calhar, estamos a ganhar o Acabino-Leary. Em porcentagem do portfólio em BTC, pá, certamente estamos todos a ganhar o Acabino-Leary. Ok. E, além do Bitcoin, achas... O que é que achas que pode ser interessante, Riklas? Já agora que estavas a falar. Eu estou-te a perguntar a ti em específico porque eu sei que tu és o mais maximalista aqui de nós. Sim. É assim. É complicado. Porque o que eu acho que faz sentido é aquilo que nós vemos que tem utilização, pelo menos já hoje em dia. E que, na minha opinião, é stablecoin. Sim. Obviamente útil. E fora disso é muito difícil de ver mais alguma coisa. Agora, que há todo um ecossistema de plataformas de smart contracts e coisas do género engraçadas a serem construídas à volta. Há. Agora, basta saber, no final, como é que isso vai ficar organizado. Se vai estar a utilizar outros tokens ou se vai estar a utilizar Bitcoin e pronto. Certo. O Bitcoin a alimentar tudo, como o Furoca estava a dizer, o DeFi de Bitcoin. Exato. Eu apostava mais nessa alternativa, mas isto sou eu que já estou farto de ver tu lipas à frente. Sim, 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 sim. Acho. Epá, eu acho que continuo a achar que estamos a acreditar que só o Bitcoin é que vai sangrar ou singrar. É singrar, não é? Singrar. Sim, mas o primeiro tempo é sangrar. Sangrar foi eu. Ele tentava sangrar, mas agora é singrar. Acho que é estúpido. Acho que claramente o Ethereum há estar para ficar. e mais meia dúzia. Não há de nada que só exista um, não é? Uma empresa ou uma marca. Não existe nada. Não existe nada. Há pelo menos dois, no mínimo. Exatamente. E às vezes é da mesma empresa, mas há sempre duas, não é? Tipo, não há de nada um. Epá, sim, sim. Ninguém faz sentido. Epá, e repare... Nem Deus, imagina-te, nem Deus. Exato, nem Deus, exato. Não, mas... Nem Deus há um só. Há só um. Ah. Depende da perspectiva. Exato, depende da perspectiva, exato. Para mim não há nenhum, mas pronto. É outra conversa, é assim. Epá, mas repara, até porque o mercado é que dita o que é bom e o que é mau e o que é verdade e o que é mentira. E, epá, se tem sabido qual ano vale hoje 30% ou 40% do mercado, é porque, epá, o resto do mercado deve importar qualquer coisa, não é? Sim. Acho que estamos todos a ver. Aliás, como é que se chama? O market cap global do Bitcoin tem que estar a diminuir as... Exato, a dominância, é isso. Vale 30% ou 40%, basicamente. E tu ainda estás crente que o Ethereum vai fazer flip? Erasto que estavas crente disso, não é? Sim, sim, sim. Sim, eu acho que vai eventualmente nada acontecer, não é? Não porque eu acho que... Reparem, eu nunca disse que o Ethereum é a melhor tecnologia, nunca disse nada disso. Disso disso é que acho que tem gente suficiente e está a convencer gente suficiente para isso acontecer. Certo. É diferente, não é? Mas também acho que, por exemplo, outra rede qualquer pode fazer flip ou Ethereum. Não é uma coisa que é exclusiva, entende? Acho que é uma coisa que há de acontecer, mas que eventualmente volta para o Bitcoin, percebemos? Ou seja, pode acontecer num curto espaço de tempo, mas eventualmente, tipo, parece-me que tudo volta para o Bitcoin. Pá, toda a gente quer acumular Bitcoin. Bitcoin? É a marca aqui dentro da nossa área. Nem é porque, sabes que eu acho que nem às vezes nem por toda a gente, é porque os mais antigos querem acumular Bitcoin. E isso é tipo, é uma espécie quase de efeito cantilhão, que é, eles largam primeiro a Bitcoin, os outros vão atrás a achar que a Bitcoin é uma merda e depois de repente eles vão buscar a Bitcoin mais barata, estás a ver com as outras moedas. E isso é de um processo que é repetitivo, pelo menos até hoje tem sido. E pronto, é um bocado por aí, estás a ver. Sim, acho que é um bocado por aquela questão de que o Bitcoin vai ficar como aquela camada final onde se faz o settlement. Isso, isso. E se calhar por aí vai ter vida longa, mas veremos, não é? Pois. A questão do mining vai-se pôr mais cedo ou mais tarde, e esta pressão que há no pau, no consumo de energia, quer a gente queira, quer não, vai-se pôr mais cedo ou mais tarde. Não é por acaso que o Ethereum também está, não é só... Não sei. Também é a escalabilidade, mas também se prende com isso. Opa, mas ouvidos é que a Bitcoin é minerada através de vulcões, por isso. O teu argumento é inválido. Vulcões e barragens. Exatamente. Exclusivamente. Exclusivamente. Ok, aqui do Bitcoin acho que não tenho aqui mais nada para acrescentar. Vocês têm mais alguma coisa a querer acrescentar? Está tudo falado? Acho que sim, está tudo. Já agora o Trump parece que disse que o Bitcoin é scam, mas acabou por demitir que é uma moeda. O que é engraçado. Ele disse, não disse nada de errado. Veio que as moedas são um scam. Exato. Ok, temos mais alguma coisa esta semana para discutir aqui? Não. Alguém viu alguma coisa de Bitcoin Miami, a conferência? Pois, houve essa conferência, tipo, completamente fora. Não acompanhei. Já comecei a ver um bocadinho dos vídeos, mas ainda vi muito pouco. Sim, ainda não vi muito só de vídeos e pronto. Exato. Pá, fui logo ver o do Kaiser, claro, obviamente. Para ver o gajo do Dogecoin até. Foi mais por isso. Ah, essa parte também vi. Exato, exato. Isso eu quis ver, obviamente. Mas ainda não vi muita coisa, não. O que tu viste até agora, Rickles, percebeste? Pá. Não achei nada de especial. Mais do mesmo, não é? Também fiquei com um bocado desse feeling. Parece um... Parece um bocado de uma feira. Exato. Rico ou qualquer, ô caralho. O que foi um bocado... Está a ser um bocado estranho. Mas o que é que tu esperavas ver numa conferência deste género? Ópá, esperava ver o que vi em 2018, que era conferências sobre o que é que se estava a fazer no espaço. E não houve ali muita coisa sobre isso, na minha opinião. Sim, não se falou do Taproot e dessas coisas que estão aí a... Ópá, falou. Mas não se falou muito. Tipo... Ah, e tal. Houve uma talkzita sobre Taproot. Uma coisa qualquer também sobre o mecanismo de ativação dos soft forks. Mais uma ou duas sobre o Lightning. É pá, não sei. Mas se calhar também sou eu que estou à espera de algo mais técnico ou assim, mais prático. Não propriamente técnico, mas mais prático do que aquilo que eles estão lá a fazer. Será que isto não é indicação de que as pessoas que estão a entrar agora para cripto, ou a maioria das pessoas que estão em cripto, já não são pessoas só técnicas como eram em 2018? Ah, pois, talvez. Sim, em 2018. Porque o mercado... A malta que não era técnica. Mas sim, cada vez tens mais, acho eu. Sim, se calhar nota-se mais pela questão dos institucionais, por exemplo. Que já apareceram lá uns quantos e mesmo foi lá uma senadora e um congressista. Enfim. Portanto, nota-se que a coisa está mais mainstream. Se calhar é um bocado por aí e eu é que não tenho grande interesse nas conversas mainstream. Mas não posso dizer mal também, tipo. Sim. Enfim. Mas eles falam do que afinal? Falam do que afinal? Estão a promover o que é as startups que andam à volta do espaço e assim? Ah, não. É tudo conversa bem genérica. É aquela conversa de conferência de... Promover o Bitcoin. Promover, sim. Pronto da price, qualquer coisa assim do género. É pá. Aquilo é tipo... Enfim. É genérico. Pois, exatamente. Estás a perceber? Sim, sim. É só isso. É genérico. Mais do mesmo. É uma coisa que podes... Olha, é uma cena que podes ver em vídeos no YouTube, basicamente. Sim. Em um milhão deles. Ou podem ver aqui no Cripto Café, vá. Também. Exatamente. Com muito melhor qualidade, sem dúvida. E em português. Claro. Em português, claro. Em português. Eu, sinceramente, só fui a uma conferência e até foi currículas e... Na altura, não posso dizer que desgustei a parte engraçada das conferências. Estou mentindo. Até fui a duas. Uma delas foi orador. Mas a parte engraçada das conferências é conhecer pessoal. É. Exato. É um retorno. Mas... Sim. Exatamente. Isso que estás a dizer, das conversas serem muito genéricas, acho que tem a ver com o público que agora está interessado em ouvi-las. Que se calhar está mais interessado numa conversa mais leve, sem ter muita tecnicidade. Se me mete um bip. Se me mete um bip. Mas pronto, foi giro. Foi lá na conferência que apareceu o Jack Mollers da Strike, do Lightning, etc. A dizer... A dar o anúncio da cena da El Salvador. Estava quase a chorar. Ah, é o Salvador vai ter Bitcoin. Uma coisa tão boa. Enfim. É pá, e há aquilo feito. Pronto, e depois lá está. Depois tens o palhaço da Bitcoin, que é o Max Keiser. Exatamente. Agora tens o Mega Pumper, que é o Sailor Moon. E pronto. E o Elon ficou triste porque não foi, não é? Ah, isso não sei se ficou triste ou não. Já não explico. Pronto. Mas se não foi... Tempo de pena. Quem é que ficou triste por não ir? O Elon. Porque não foi convidado, ou não sei. Não foi convidado. Mas aquilo não era por convite? Quer dizer, a oradora era? A oradora é, pois. E aí um convidado para falar mal do Bitcoin. A Bitcoin é como energia. A Tesla tem solução. Ficaram chateados com o homem. Eu não convido para nada. Há alguém de vocês que conhece o João Duque? Pode falar do João Duque? Tá. Eu acho que toda a gente conhece o João Duque. Eu não sei quem é o João Duque, mas ele diz que, como a Mercedes em Portugal, é mais regulada que as entidades emissoras de moedas virtuais. Opa. Porque não há entidades emissoras de moedas virtuais. Já. Pode haver. Pode ser. Pode haver. Há o TETA. Pronto. Pronto. Sim. Fantástico. E dos tokens e tal. Sim. Algumas até são bastante reguladas. Tanto quanto eu sei. Certo. Pronto. Achei só a mandar aqui esta. Chega. Sim. Desculpa. Só ainda voltando à regulação. Esta semana saiu feio. Uma coisa da... Esta semana não. Aqui há uns tempos. Eu só vi agora da... Da regulação em Portugal, não é? Ah. Estás a falar de quê? Da ordem dos contabilistas. Não foi? Tu me mostraste a ver? Sim, sim. Já tinha saído há umas semanas. Mas isso diz o mesmo que saiu há dois ou três anos. Sim. Mas agora está escrito, não é? Pronto. Eu diria que já estava. Mas isto sou eu. É mais tipo um resumo, não é? Se calhar fácil para perceber. Onde é que... Nós vamos partilhar o artigo já agora. Aquilo basicamente diz o que nós já temos dito, que é se formos... Ok. É, basicamente o que está aqui é o que já estava nas informações da AT, das finanças, mas agora dito pela ordem dos contabilistas também. É. Ok. Está bem. Reafirmar o que já sabe, que é se formos... se trabalharmos diariamente com Bitcoin, pagamos taxas? Se não trabalhamos... Mas não definem o que é regular. Os senhores não podem inventar. Estão a trabalhar em cima do que a AT diz. Sim. Sim, não sei como é que eles... Mas pronto, é para haver uma forma de calcular a regularidade. Como é que calculas as regularidades, Riklash? Tu se tiveres um mês que se vende menos, não te claras? Se tiveres um mês que vende mais claras? Não, acho que para mim o regular é bastante óbvio. É, fazes negócio com isto, vendes criptomoedas a alguém, se vendes, és um negócio. Se não, não és. És um particular, ok. Sim, sim, me parece. Mas... Não é mais que isso. Mas é sempre... É muito subjetivo. Deixa muita subjetividade no ar. Ah, pois deixa... O que é mau. O que é mau. É, é mau entre aspas. A lei tem que ser lata. A lei não pode dizer... A partir de X transações é considerado um trader. É pá, mas... Toda a gente vai fazer até X transações para não ser considerado um trader. É pá, mas devia. Devia estar num patamar, senão é muito subjetivo. Sabes, lá se és um trader ou se não és. Eles podem argumentar que se fizeres duas transações por mês, és um trader. Ou por ano. Ou por ano. Não faço ideia. Mas provavelmente se fizeres esse número de transações não tens um lucro tributável que lhes interesse. Né. Pronto, ok. Sim, mas poderão ser duas transações grandes. Mas aí acho que faria sempre... Se tens transações grandes existe algo que se chama um ato isolado. Né. E não entra. Não, num ato isolado entra. Estou a dizer, para declarar rendimentos... Tenho a sua própria ato. Imagina que fazes um negócio a OTC Bueda Grande e tens uma comissão enorme. E que estás preocupado com isso. Declaras num ato isolado. Se queres fazer isso. Se queres vender as criptas desse negócio. Fazes isso. Ok. E dizes de onde é que vieram. Pronto. Fibrocas, queres-nos falar da DAO, dos CriptoNerds? Sim, posso falar, sim. Pá, basicamente lançámos agora um novo modelo de governança para... Pá, vamos começar com uma coisa pequena com, basicamente, com os tópicos das newsletters, do tipo das moedas que nós analisamos. Pá, e basicamente a DAO, no fundo, serve para... Pá, é como uma espécie de mecanismo, em vez de termos, tipo, subscrições e pricing, etc. Pá, tipo, todas as transações da DAO, pá, tipo, 1% vem para o CriptoNerds, 8% vai para uma liquidity pool e 1% é distribuído também pelos holders dos tokens. Pá, é uma forma de iniciativar o projeto, basicamente, e das pessoas partilhar as moedas que elas querem, porque os tokens elas podem investir, basicamente. E podem também criar proposals. Pá, tem um threshold mínimo de tokens, que é de 100, que é preciso ter para criar um proposal, mas podem ser... Podem criar proposals, basicamente. Mas aí os proposals que vão agora sair, os próximos proposals, a partir do primeiro vacio já na próxima semana, há de ser, pá, uma lista de altcoins e as pessoas vão poder votar, basicamente. Pá, tem tokens, pá, o mínimo é, tipo, um token, no fundo, ou 0.0000001, pá, pode votar. Basicamente. Ou seja, neste caso, votar no token que nós queremos que vocês analisem. A semana seguinte, exatamente, exatamente. É basicamente é isso. Já. E pronto, e pá, e pá, no futuro a ideia também é, tipo, é estender aquilo um bocado para a academia, para o que nós incorporamos, para o que nós, pá, para aulas, para tudo o que é feito através da academia. Mas, pá, primeiramente vamos começar com uma coisa bastante simples, que é, pá, basicamente para testar as águas. Provar o conceito. Exatamente, exatamente. Pá, vou aqui para os nossos ouvintes que costumam ver a análise feita pelos criptowners no nosso Telegram, que o Furocas costuma partilhar lá connosco. Participe em Nadal, pá, nem que seja para aprender como é que funciona, isso também não vos vai custar os olhos da cara, ou talvez vá, não sei. Pá, não, não, pá, posso dizer que eu, aliás, o token é, o CMD tem, porque é cripto na hora de usar, basicamente, e pá, tem 21 milhões de moedas, pá, tipo, para emular a Bitcoin nesse aspecto. Estás a preocupar a Bitcoin. Exato, é uma referência a Bitcoin, obviamente. É pá, neste momento, pá, o preço daquilo deve ser ridículo muito baixo, basicamente, por isso. Um token daquilo deve ser, pá, não ser um cento, mas por isso, já, quem quiser experimentar pode experimentar, basicamente. 21 milhões já estão todos minerados? Estão, estão todos minerados, nós não fizemos nenhuma alocação para nós, basicamente, pá, o modelo de funcionamento das transações cobre logo as fiscas, que eu falei há bocado, e nós ficamos com 1%, por isso, pá, esse é o modelo de revenue que nós temos, basicamente, para o todo. Pá, comprei, então, os cripto nares dao, que a inflação, neste momento, é menor que o Bitcoin. Exato. Pá, nós ainda não temos farms, nem nada disso, devemos ter um dia deste, mas pronto, neste momento não dá para tudo. Pá, temos que fazer aqui um dia no Crypto Café, um live, com uma explicação de como é que isso funciona e com os nossos ouvintes a seguir os passos. Claro. E eu, inclusive, também quero, também quero. Sim, 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 pá, podemos, deixem-nos tratar disso para lançarmos, o modo dos proposals e depois podemos fazer uma, pá, e há uma, como é que se chama isso, uma roundtable, basicamente, ou quiser chamar, para dar uma explicação de como é que se faz. Sim. Ok. Impecável. Obrigado aos nossos ouvintes por nos acompanharem, sigam-nos nos títulos habituais, vão à usar digital assets, comprar bitcoins, vão à Bitcoin, procurar emprego, aos cripto nerds, participar na DAO, que eu também quero, e para minar moneros, vou pelo .xgmiado.pt, minem muitos moneros. Até para a semana. Tchau, tchau, tchau. Um grande abraço, até para a semana. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram, ou sigam-nos no Twitter, em CryptoCaféPT, e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.